Vejo um sonho se realizando e Deus te honrando e Deus, aleluia, mudando a tua história. Eu vejo um papel na tua irmã e esse papel, a Bacilha cantará aleluia, glória a Deus, é uma grande vitória chegando pra tua vida. Deus manda lhe dizer, eu vou te honrar, eu vou te alegrar, eu vou te surpreender e tu saberás que é Deus movendo, que é Deus honrando, que é Deus agindo, que é Deus trabalhando por você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e você tem um amado, perseverado e confiado. Aleluia, Deus manda lhe dizer, filha, filha, eu vou honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua vida, o teu esforço, a tua espera, não é em vão. Muitas das vezes tu acha até que não tem como, tu acha que, ei, Deus tá falando, filha, filho, eu vou honrar a tua fé, as obras das tuas mãos. Aleluia, continue se esforçando, continue se dedicando, porque Deus vai fazer muito mais, aleluia, muito além daquilo que um dia tu pediu, o Senhor imaginou. Porque eu vejo um grande sonho, um projeto se realizando na tua vida, Deus vai investir em ti. Deus vai investir nos teus projetos e nos teus sonhos, já deu tempo, já deu certo, vai florescer, vai frutificar e você vai cantar o hino da vitória. E eu vejo um papel de honra em tuas mãos, tu assinando um papel de vitória e chave nas tuas mãos, tu vai triunfar, vai dar a volta por cima e Deus vai te arrancar desse lugar difícil. E o Senhor vai te arrancar desse lugar de humilhação, de terra seca, de escassez, aonde muitas das vezes você acha até que não tem mais jeito, que não vai dar tempo. Aleluia, porque Deus já me revela que tem pessoas que acham que já passou até, eita, eu vou entregar. Você acha que passou anos demais, você acha que passou tempo demais e até que não tem como, aleluia. Mas Deus tá falando, filha, filha, eu sou o Deus que sou o dono do tempo, Deus é o dono de tudo, Ele para os minutos, a hora, Ele para o relógio pra te abençoar, pra te honrar. Aleluia, olha pro alto, porque de lá virá o teu socorro. Deus tá falando, filha, filha, continue perseverando, confiando, porque a honra e a vitória tá chegando na tua vida, tu vai se alegrar, vai comemorar. Deus é o Deus que Ele marca o encontro pra te entregar a bênção, Ele cria caminhos aonde não existe, Ele abre portas bem maiores pra sua vida. E a porta que Deus tá abrindo é coisa linda, é coisa grande, é coisa tremenda. Tu vai se alegrar e tu vai dar a volta por cima. Deus tá falando pra alguém aqui, vai ter virada. Aleluia, tu não entrou nesse vídeo em vão por acaso, não. Deus tá falando, filha, filha, vai ter virada. Eu vou fazer. Tu vai triunfar, tu vai se levantar, tu vai se erguer e os teus adversários verão Deus te honrando. Os teus inimigos verão o teu sucesso, verão que Deus é Deus, que Deus tá no controle. Porque quem tá indo na tua frente é o leão da tribo de Judá, é o Senhor. E quando Deus faz, está bem feito, não há quem desfaça, não há quem impeça e um grande agir. Deus tá falando pra você aqui, filha, filha, um grande agir. Eu já comecei na tua história aqui hoje. E o meu agir, tu verás. Aleluia, a obra vai se concluir. O que Deus começou contigo, Ele vai concluir. Aleluia, glória a Deus, o Senhor te pega pela tua mão direita e te diz, não temas, porque o Senhor é aquele que te esforça, é aquele que te ajuda. E aleluia, no lugar da vossa vergonha, terás dupla honra. Onde for choro, vai ser alegria. Prepara, porque tu vai sim voltar a sorrir, vai cantar o hino da vitória e vai viver uma grande felicidade. Deus já preparou e coisas maiores Ele fará na sua vida. Aleluia, glória a Deus, porque é tempo de restituição, é tempo de milagre. Aleluia, no lugar da vossa vergonha, terás dupla honra. Tu vai se assentar em mesa de honra, no meio dos príncipes, no meio dos grandes. Porque o Senhor, Ele vai fazer assim, ó, o reboliço da virada. Meu Deus, é forte, Brasil. Aleluia, o reboliço da virada na tua vida. Porque, aleluia, chega de humilhação. Basta de prova, basta de perder, chega. Agora é o momento de você ganhar, de você triunfar, de você vencer, de você se levantar. Porque lá em Salmo, se eu não me engano, agora em Salmo 92, vai nos dizer que, Aleluia, aqueles que estão no céu florescerão, como os rios no Líbano. Tu vai florescer, mulher de Deus, homem de Deus, tu vai florescer, vai conquistar. E tem novidade chegando. Papai, manda lhe dizer que tu vai viver uma imensa e uma grande prosperidade na sua vida. Aleluia, já está chegando. Deus não chega adiantado nem atrasado. Deus chega na hora certa, exato. E papai, chega na tua vida hoje para te entregar a benção e te fazer feliz. Aleluia, escreve aqui embaixo, Deus chega hoje para me fazer feliz e me entregar a benção. Amém? Queridos, compartilha esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ativa o sininho de notificações na opção todas. Amém? Deixa o teu like aí no vídeo, isso é muito importante. Assim o YouTube entende que vocês concordam com essa palavra e ajudam a alcançar mais vidas. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração e até o próximo vídeo, minhas ovelhas amadas.